Olá por mês do Papo Esporte, chegando terça-feira de Copa do Brasil e as equipes baianas se deram bem, vitória e Bahia se garantiram na próxima fase, mas o grande destaque é o Tricolor baiano, Bahia pintou o sete para cima do Campinês, sete a um, uma noite de roça, mas destacar aqui os torcedores do Tricolor, que estão felizes na vida, o grande Carlão de Rieta da Serra em Conceição do Vendé, o amigo Eri, aí também de Biritinha está fazendo festa, vamos curtir essa brilhante, gigantesca, vitória e classe ligação para a próxima fase, o Tricolor pintou o sete com a noite de roça, e o Bahia começou bem na abertura da Copa do Brasil, pintando o sete para cima do Campinense, Cadu fez 1x0 para o time de Campina Grande e começou assustando, Mas aí começou a noite de roça, nessa jogada ele matou no peito e meio de molenho, colocou no fundo das redes, para deixar tudo igual, 1x1, Rossi, começou a noite dele, Gabriel Novaes chutou cruzado, encontrou quem, Rossi, para fazer o segundo vira-vira do Bahia, bate e rebate, e Gilberto chutou de esquerda, o zagueirão tentou cortar, mas acabou indo para as redes, contra 3x1 Bahia, Contra-ataque do Bahia, Gilberto sai fácil do goleiro, deixa, para quem, Rossi, gol vazio, para fazer o quarto e o terceiro de Rossi, 4x1 Bahia, cruzamento vem da esquerda, e Juninho Capixaba, que havia entrado na partida, fez o dele, bem esquisito, o quinto, Novamente, Juninho Capixaba, armou jogada, fez o cruzamento, e Gilberto fez o sexto, 3x1 Bahia, que noite, e para fechar, Juninho Capixaba encerrou, com esse golaço aí, 7x1, não é conta de mentiroso não, 7x1, Ainda no primeiro tempo, Gilberto perdeu esse pênalti para o time do Bahia, mas estava tudo resolvido, placar final, Campinense 1, Bahia 7, pintou 7 o tricolor